Boa noite. Quando a gente para para pensar nos últimos acontecimentos, depois da eleição, uma semana depois as pessoas de frente aos quartéis permanecem e acontece hoje no jogo do Brasil e Suíça, você vê o Eduardo Bolsonaro lá no Qatar assistindo o jogo e as pessoas de frente aos quartéis, a gente não acha uma lógica. Por exemplo, em 2019 o maior prêmio da língua portuguesa, só teve 13 brasileiros que ganhou esse prêmio, Chico Buarque foi indicado em 2019 e recebeu o prêmio em 2020. O então presidente Jair Bolsonaro disse que não iria assinar o documento. Eu fico pensando, as pessoas não conseguem separar aquele que vota em determinado candidato e o conjunto da obra desta pessoa. A gente, em vez de sentir orgulho de um brasileiro ter uma obra magnífica, genial, você pode até não concordar com a maneira de ver o mundo através de uma lente biológica e política daquele ator social. Só tem uma coisa, você não respeitar esse artista e esse autor enquanto tal, é a mesma coisa que aconteceu agora com o Neymar. Os maiores jogadores do mundo, por causa de uma posição política dele, é direito que você tenha legítimo. Você pode votar num partido que te representa. Aí tem pessoas torcendo para o Neymar quebrar o pé e não voltar para a Copa por causa da atitude política dele. Esqueceu que ele ganhou Olimpíadas, é um jogador premiado. Então a gente não entende esse tipo de loucura. Você não precisa separar o Neymar que vota e o Neymar jogador. Não separar o artista, o escritor Chico Buarque da sua ideologia política. Então a gente está torcendo para Jacaré em filme de Tarzan. É uma loucura. E um dia desse, eu dizendo para um amigo meu, ele pega e manda para mim uma música do Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar, não é saber, quem sabe faz a hora. Eu falei, peraí. Ele estava mandando uma música, porque ele está lá nos quartéis e mandando uma música da esquerda que tentava tirar os militares do poder na ditadura e ele canta uma música agora. Eu falei, não entendi nada. Realmente é uma confusão dos infernos. Olimpíadas. 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 A CIDADE NO BRASIL